A Escola de Frankfurt A Escola de Frankfurt O Fax Weill é um intelectual também judeu e de origem argentina. Ele organiza no ano de 1922 na cidade de Frankfurt o que seria a primeira semana de trabalho marxista. A partir dessa primeira semana de trabalho marxista, dessa reunião que congregou vários intelectuais europeus, surge a ideia da fundação de um instituto para estudar as ideias marxistas. E veja bem, a primeira proposta de nome para este instituto foi Instituto para o Marxismo. Só que logo a seguir seus integrantes acharam que o nome seria muito provocativo para a época. Então em vez de Instituto para o Marxismo, o nome ficou sendo Instituto de Pesquisa Social. Esta proposta da criação de um instituto de pesquisa social foi feita durante a primeira semana de trabalho marxista, organizada pelo Fax Weill, e foi patrocinado, o instituto foi patrocinado tanto pelo governo alemão, tanto também pelo pai do Fax Weill, o Hermann Weill, que era muito rico. Então este instituto foi criado originalmente vinculado à Universidade de Frankfurt. Foi uma das exigências do governo alemão. Que houvesse inclusive um catedrático da universidade à frente da gestão do instituto. E a gestão deste instituto, inicialmente, ela vai para Kurt Albert Gerlach. Este, no entanto, ele fica só no primeiro ano, por motivo de falecimento. Logo a seguir, em 1923, que vai de 1923 a 1930, assume a gestão Karl Grunberg. Já no ano de 1930, nós temos a criação do escritório em Genebra. E a mudança da sede do instituto também para Genebra. Em 1933, nós temos a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. Ora, se tornava insustentável um instituto que estava voltado para estudos marxistas e cuja maioria dos integrantes deste instituto eram judeus. Imagina, comunistas e judeus. Como a Alemanha é nazista? Não dá, não? Então, aos poucos, todos foram saindo da cidade de Frankfurt, foram indo para outros países. E o instituto mesmo, o instituto se muda para Genebra. E em 1933, então, com a ascensão do nazismo, há o fechamento definitivo do instituto na cidade de Frankfurt. Na década de 1950, o instituto retorna para Frankfurt. Já passou a ser conhecido como Escola de Frankfurt. Esse nome, essa alcunha, porque o nome, como eu falei, é Instituto de Pesquisa Social. Mas nós todos conhecemos realmente como Escola de Frankfurt. Então, esse nome, esse apelido, ele é dado na década de 50. E é quando o instituto também retorna para a cidade. O Hockheim, um dos principais integrantes, ele estava na época nos Estados Unidos e retorna para Frankfurt, levando, inclusive, a biblioteca do instituto. Para entender essa questão desses estudos marxistas, nós, primeiramente, precisamos entender o que ocorreu na primeira metade do século XX, que impactou a vida desses intelectuais. Olha, de 1914 a 1918, nós temos a Grande Guerra, que hoje nós conhecemos como Primeira Guerra Mundial. Logo na sequência, de 1938 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, do fascismo. Em 1929, tivemos a crise, a Grande Crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E, no meio disso tudo, no ano de 1917, ocorre algo inesperado. Nós temos a Revolução Russa, que há de criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós temos, então, a aplicação das ideias do comunismo, lá de Karl Marx, e, agora, apresentadas por, inicialmente, Lênin, e depois Stalin, que as colocaram em prática. Só que, veja, a Rússia era um país agrário. E a previsão é que a Revolução Comunista, de fato, fosse ocorrer, mas em um país altamente industrializado. Se esperavam, os intelectuais marxistas esperavam que a Alemanha, por exemplo, fosse o berço de uma Revolução Marxista. Só que essa Revolução não ocorre. Ela não ocorre nos países realmente industrializados. Ela vem ocorrer num país agrário. E, quando, da sua implantação, as ideias de Lênin e, depois, Stalin, elas vêm a fugir da concepção, eu diria até romântica, que esses pensadores tinham sobre as ideias de Marx, do marxismo, de como seria o comunismo. Então, ele precisava ser debatido, estudado. E os intelectuais de esquerda, na época, estavam totalmente divididos na Europa. Afinal de contas, cabe ou não cabe aplicar as ideias comunistas ao restante do mundo europeu. Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe seguir a orientação da União Soviética? É o primeiro país comunista, ou pelo menos que se diz comunista. Então, devemos adotar esta orientação? Ou devemos fazer uma crítica à forma como o comunismo está se desenvolvendo na União Soviética? Ora, a escola de Frankfurt opta pela crítica. Tanto que eles vão dizer, olha, isso não é comunismo. Isso que ocorre na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma forma de capitalismo. Capitalismo de Estado. Mas não é o comunismo tal como tinha sido previsto por Marx, inicialmente. Segundo a escola de Frankfurt, o marxismo original, tal como proposto por Marx, e aquele adotado na União Soviética, ele não estava de acordo com as atuais necessidades, então, presentes no século XX. Havia necessidade de mudanças. E a origem dessa escola de Frankfurt, ela se dá, portanto, ali, ou entre guerras, entre 1918 e 1938. Para ser mais exato, tudo bem que eu já expliquei, ela surge em 1922, a primeira semana do trabalho marxista. Mas, para a gente ser mais exato, oficialmente, seria em fevereiro do ano de 1923, que nós teríamos a criação oficial deste instituto. Ele é transferido para Nova York, no ano de 1934, por causa do nazifascismo na Europa. Só retornando, conjuntamente com Hockheimer, no ano de 1949. Ora, para entender a escola de Frankfurt, nós temos que entender três pontos muito importantes. Especialmente, como pensamos nos primeiros frankfurtianos. Seria, um, a teoria crítica. Se você quiser entender o que é a teoria crítica, muitas vezes, em vez de se referir ao nome do instituto, ou da escola, se fala teoria crítica, botando em maiúsculo, o T e o C, teoria crítica em maiúsculo. Então, isso é muito importante. Também, o conceito de indústria cultural, que foi desenvolvido por Adorno e Hockheimer. E, dialética negativa, que é um conceito desenvolvido por Adorno. Então, essas três coisas são importantíssimas para entender o que é a escola de Frankfurt. Bem como, definir os seus principais integrantes. Mas aí é confuso, gente. Se você der uma rápida olhada na internet, você vai ver que parece uma sanfona. Sabe? Amplia e diminui. Amplia e diminui. De acordo com a opinião do comentador, a escola de Frankfurt pode ter mais ou menos integrantes. É que alguns vão considerar pessoas que influenciaram a escola de Frankfurt como sendo, em termos, membros da mesma. apesar de nunca tenha tido uma participação mais ativa. Então, o... varia muito. Há quem considere, por exemplo, Walter Benjamin ou Eric Fromm, dentre outros, como membros da escola de Frankfurt. Então, vai depender do comentador. Eu, particularmente, eu vou definir em quatro. Dos quais eu penso que não haverá dúvida. No primeiro momento, nós teremos o Hockheimer e o Adorno. No momento posterior, nós teremos o Marcuse e o Habermas. Claro que há vários outros integrantes da escola de Frankfurt. Mas, eu penso que esses quatro não vai haver dúvida de considerar os membros deste movimento. O Hockheimer, Adorno, Marcuse e Habermas. A escola, ela faz uma crítica tanto ao marxismo então praticado na União Soviética, como também o capitalismo muito forte nos Estados Unidos, da América do Norte. Na Europa, na época, predominava o nazifascismo, que vai ser motivo de crítica também desta escola. Mas, vamos agora tentar especificar os três pontos que eu falei ainda há poucos que representam essa escola. Começando pela teoria crítica. A teoria crítica se apresenta como uma crítica, então, ao racionalismo presente na obra do René Descartes. lembra aquele francês, Descartes, século XVII, e também ao empirismo que se desenvolveu em boa parte na Inglaterra. Ou seja, há toda aquela modernidade que surge ali muito forte no século XVII e prossegue no século XVIII, em particular na França, mas na Europa como um todo, com o iluminismo, os autores iluministas. também apresentam uma crítica ao pensamento marxista-leninista. E a origem do termo teoria crítica se dá no ano de 1937, quando o Hockheimer publica um livro Teoria Tradicional e Teoria Crítica, onde ele expõe o que seria a teoria tradicional, que veria da modernidade, do iluminismo, do positivismo, e o que seria a teoria crítica, essa nova forma de pensar, de entender o mundo, a filosofia e as ciências. A teoria crítica ela nasce de modo interdisciplinar, ou seja, é um conjunto de ciências humanas e sociais que vão participar dela. Você vai ter as doutrinas marxistas, mas também vai ter a psicanálise do Freud, e você vai ter então doutrinas econômicas, sociais, você vai ter várias disciplinas que vão se unir nesta crítica. Então, algumas teses centrais do marxismo, leninismo, não são adotadas pela escola de Frankfurt, elas são abandonadas. Como, por exemplo, ser a teoria de Karl Marx algo finalizado, algo pronto, algo acabado, algo perfeito, que não admitisse mudanças, avanço. Não. Também abandona a ideia do potencial revolucionário da classe proletária. Não. Abandona também a ideia de uma ditadura do proletariado. e também que a luta de classe seria o motor da história. Isso é abandonado. Como também ser a subestrutura econômica o centro de toda a análise social. Não. Vamos nos focar nessa análise na superestrutura, na metafísica, na religião, inclusive na propaganda, nas artes. Vamos mudar o nosso enfoque. Sair da economia. Eles irão defender dentro dessa escola que o motor da história se dá em uma luta, sim, mas em decorrência das contradições sociais. Então o foco agora são as contradições presentes na sociedade. Defendem que o socialismo é o único caminho para superar tudo de ruim. que existe no capitalismo. Eles defendem que a sociedade se apresenta como uma totalidade histórica e estrutural. Que é, por sua vez, dominada por um conflito de classe. Eles entendem que mercado e Estado apresentam mecanismos que se condicionam reciprocamente. gente, se você está gostando, deixe o teu comentário no vídeo e se inscreve no canal. Bem, vamos prosseguir. Os membros dessa escola hão de defender que tanta metafísica na filosofia, tantas diversas religiões, são parte da superestrutura ideológica que permite a manutenção de todo este sistema. Vamos ao segundo ponto agora, que seria a indústria cultural. No livro Dialética do Esclarecimento, escrito por Adorno e Horkheimer, no ano de 1947, eles apresentam a cultura como uma forma de dominação do sistema capitalista. Eles fazem uma diferença entre o que seria a cultura autêntica e a cultura inautêntica. A cultura autêntica pode ser a cultura erudita e também pode ser a cultura popular. A cultura erudita é uma cultura mais elaborada, criada por uma elite intelectual. Temos a música clássica, nós temos determinados livros. E a cultura popular está vinculada ao folclore, às tradições populares. Ambas são autênticas. A cultura popular não somente está vinculada às tradições, como também apresenta um menor refinamento técnico e intelectual. Agora, com relação à cultura de massa, e aliás, tanto o Adorno, tanto o Horkheimer não gostam desse termo cultura de massa. E já já a gente vai explicar melhor porquê. Mas a cultura de massa é inautêntica. Ela é uma combinação da arte erudita com a arte popular, voltada para o mercado, voltada para a venda. E é onde nós temos o quê? Enquanto uma obra de arte é única, nessa indústria cultural, que é o termo que eles preferem, nós temos a reprodutibilidade técnica. Aonde você não tem uma obra única, você tem um número enorme de obras que são cópia dessa primeira. Então, é a reprodutibilidade técnica. Aonde esta obra é vendida como uma forma de entretenimento para as massas, para que o povo se distraia, se divirta. Deste modo, mantendo a população sob controle, e sem que as massas populares ganhem uma emancipação, uma consciência de classe, consciência de seu status, seu papel dentro da sociedade. O foco das análises presentes nessa escola se dá na superestrutura, como falei, religião, metafísica, as artes, as artes vendidas por meio dessa indústria cultural, que transforma a arte em mais um objeto de consumo. Onde você tem uma relação, onde você é consumidor, ou você trabalha para essa indústria cultural. Então, dentro dessa superestrutura, nós temos mecanismos que atuam visando manter toda a estrutura social reinante. O proletariado, ele pede o seu protagonismo enquanto classe revolucionária, como estava presente inicialmente em Marx. Então, sai a burguesia versus proletariado, essa dialética da burguesia em oposição ao proletariado, muito presente na doutrina marxista, leninista, e no seu lugar, há de entrar o que? opressores e oprimidos. Isso não lembra alguma coisa em relação aos dias de hoje? Olha, se você pegar toda a esquerda hoje, século XXI, ninguém mais fala em proletariado, até porque o trabalhador não está mais interessado em revolução alguma. Ele está satisfeito com o seu carro, com a sua moto, com a sua casa, independente do tamanho desta casa ou do ano de fabricação deste carro ou desta moto, ele quer melhorar a sua situação de vida. Mas ele não quer uma mudança abrupta com uma revolução. Não. Então, o trabalhador mesmo ele foi deixado de lado esse proletariado que não teria nada a vender a não ser a sua própria força de trabalho. Não. Hoje, o discurso todo se dá entre opressores e oprimidos. Um discurso de forte inspiração na escola de Frankfurt, onde você tem vários tipos de opressores. Por exemplo, no discurso atual, o homem branco heterossexual de direita. Então, você junta tudo isso aqui, você tem aqui o típico opressor. Não é mais o burguês. Então, houve uma mudança no discurso de esquerda inspirado pelas análises da escola de Frankfurt. Mas, é... Então, vamos abandonar a ideia de burguesia versus proletariado. E agora, vamos falar de opressores versus oprimidos. A esperança, a esperança de uma revolução, uma revolução socialista, marxista, uma sociedade sem classe. Então, essa esperança, ela passa a ser dada por aqueles que não possuem qualquer tipo de esperança. a gente vai ver isso muito presente nos trabalhos do Herbert Marcuse. Aqueles que não têm nada a perder, os proscritos, os excluídos das benesses do sistema político-econômico. Então, são esses que passam a ter o quê? Um grande potencial destrutivo. São esses que passam a ser vistos como os revolucionários. Então, basta você, voltando ao século 21, você vê como a esquerda se apropriou dos movimentos negros, feminista, do grupo LGBTQIA+, mas você não vê a esquerda mais junto do trabalhador. Até porque perdeu até o sentido em falar em classe proletária. Mas você vê a esquerda em relação a esses, inclusive, os criminosos que estão presos em algum presídio, são todos cooptados pela esquerda. São os sem esperança que vão nos dar a esperança de um mundo melhor por meio de uma revolução. A arte, voltemos então à escola de Frankfurt, sai do século XXI, voltar lá para o início do século XX. A arte, ela se apresenta então dentro de uma indústria cultural, conceito de indústria muito importante. por isso que eles não vão gostar da expressão cultura de massa. A expressão cultura de massa, ela dá a entender que é uma cultura que surge legitimamente da população, do povo. Ela vem de baixo para cima, e não é isto. É algo imposto, segundo esses autores, é algo imposto verticalmente. Não se dá na horizontal, vem de cima para baixo por meio de uma indústria que te vende uma arte padronizada. A arte se apresenta então vinculado à indústria cultural, que por sua vez é uma forma sutil para difundir propaganda sobre as benesses do sistema capitalista, bem como ajudar a perpetuar a submissão a este sistema, evitando a formação de uma consciência revolucionária por parte das pessoas, por parte dos trabalhadores. Você vai ali para o cinema, você senta na sua poltrona e você absorve passivamente aquelas informações que lhes são dadas. Vamos deixar claro que, início do século XX, o que esses autores entendem para a indústria cultural é os jornais, a mídia impressa, a rádio, a televisão ali, estava começando nos anos 40, no pós-guerra, não? E você tem o cinema, o cinema já estava ali forte nos anos 20. Agora, o que esses autores fazem é uma análise do que está ocorrendo ali na primeira metade do século XX. Feita a análise, não podemos esquecer hoje, no século XXI, que estes mesmos elementos, estes mesmos instrumentos ali, identificados por Adorno e Rockheim como parte do sistema, como uma forma sutil de difundir e propagandear as benesses desse sistema, que isto, essa indústria cultural, ela também pode ser usada em prol de interesses atuais da esquerda, como de fato é. É só você ligar a televisão ou ir no cinema, você vai ver que muitas das bandeiras da esquerda vinculadas à nova relação entre opressores e oprimidos são veiculadas por estes meios de propaganda. Mas aí cabe uma coisa, uma crítica que já foi feita à Escola de Frankfurt lá no começo do século XX, quando ela falava que essas mídias ajudavam a sustentar a ideologia de um sistema capitalista. Então, hoje, em que a esquerda se apropria dessas mídias e se propõe a fazer uma mudança cultural no que alguns chamam hoje de marxismo cultural uma mudança na cabeça das pessoas por meio dessas mídias, cabe a mesma crítica. Porque, veja, há um pressuposto básico aqui, que as pessoas são passivas, que elas sentam ali na cadeira, ou observam o cinema, ou escutam o rádio, ou leem o jornal passivamente, absorvendo diretamente o que lhes é passado. Então, essa ideia está imprista. Agora, o quanto as pessoas são, de fato, afetadas passivamente por tal exposição de ideias e valores? Essa é a crítica. Ela foi feita à Escola de Frankfurt lá na primeira metade do século XX, quando as mídias estariam, segundo eles, veiculando ideologias visando a manutenção do sistema capitalista. E hoje, que a esquerda se apropriou de boa parte dessas mídias e deseja com elas mudar a mentalidade das pessoas, do povo, cabe, então, a mesma crítica. Essas pessoas são passíveis, realmente? Elas aprendem meramente pela exposição de ideias e valores, passivamente, sem uma autocrítica? Ou elas pensam no que estão vendo? Elas debatem com outras pessoas? E, inclusive, elas exercem um poder de crítica próprio delas, contrário a isto? Então, isso aqui vale apenas a gente pensar a respeito. Bem, gente, olha, esta é a Escola de Frankfurt. Vou fazer outros vídeos, claro está, para cada um dos principais representantes da mesma. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.